Oi gente, bom dia, tudo bom com vocês? Sejam bem-vindos a mais um vlog do canal. Eu estou colocando a mão aqui atrás do microfone do celular para tentar excluir um pouquinho o vento, porque está ventando bastante e talvez saia aquele som de vento para atrapalhar um pouquinho o áudio. Então eu peço desculpas aí para vocês se o som não ficar tão bom. Bom, eu estou aqui na frente dessa igreja aqui que é a Santa Maria do Olival, que ela é considerada a igreja mais importante de tomar, porque no chão aqui de fora da igreja aqui foram enterrados alguns cavaleiros do Templário, então ela é considerada aí uma igreja bem importante em função desses corpos que foram enterrados aqui. Então vamos lá fazer então um vlog para conhecer essa igreja, porque ela é maravilhosa por fora e por dentro com certeza também não deve ser diferente. Então bora lá comigo conhecer a igreja Santa Maria do Olival, a igreja mais importante de tomar. Música 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 Bom gente, eu espero que vocês tenham gostado aí de mais um vlog que eu fiz aqui na igreja, que é a igreja dos Templários, na igreja Panteão dos Templários, onde estavam então enterrados os copos desses cavaleiros da Ordem dos Templários. Se você gostou, não esquece de deixar aí um like para fortalecer o canal, se inscrever se você não é inscrito ainda e eu te aguardo então aí num próximo vlog. Um grande abraço aqui de Portugal. Tchau! Gente, então essa igreja aqui, ela também é chamada Igreja dos Templários. Então tanto Santa Maria do Olival, quanto a Igreja dos Templários, porque era nessa igreja aqui que os Templários tinham a sua iniciação. Então eles entravam ali para iniciar na Ordem dos Templários, eles faziam a iniciação deles aqui nessa igreja. Então portanto essa igreja realmente é a igreja mais importante aqui de tomar, porque ela é a igreja ligada diretamente ali com a iniciação dos Templários para a Ordem dos Templários. Maravilhoso! Você ouvindo a explicação das pessoas a respeito da história, chega a arrepiar a gente, porque é uma história fantástica. Você até consegue ter ali uma, imaginar como era na época, em função até desses filmes medievais que a gente assiste. A gente se reporta naquela época em que houve toda essa movimentação dos cavaleiros dos Templários, porque a gente tem uma noção através dos filmes que a gente assiste, de filmes medievais.